Comunhão e denominações. É verdade que temos muitas denominações, inclusive somos muito criticados, nós evangélicos somos muito criticados por isso, mas tem algo que é imprescindível nessa discussão e é importante de mais destacar. Nós divergimos no que chamamos de questões doutrinárias secundárias. Quais são elas, por exemplo? Forma de batismo, batiza mergulhando o corpo todo numa piscina, por exemplo. Batiza só jogando água um pouquinho na cabeça é o suficiente. Não, batiza entrando até a metade na cintura e depois jogar água em cima. Enfim, nós divergimos quanto a isso. Nós divergimos quanto ao governo da igreja, o sistema de governo da igreja. Tem o chamado governo episcopal, onde temos um líder lá em cima e ele toma todas as decisões e o pessoal de baixo só segue. Temos o regime de governo presteriando, congregacional, que é utilizado não só pelos congregacionais, mas por igrejas batistas. Nós divergimos, por exemplo, em questões de dões. Alguns acreditam na continuidade, outros que cessaram. Mas o que é importantíssimo destacar é que nós concordamos em questões doutrinárias primárias. E nisso vale salientar quais são as questões doutrinárias primárias. Por exemplo, acerca da Escritura, da Bíblia, ela é a nossa única regra de fé e prática. Ponto batido, prego batido, ponta virada. Você vai conversar com uma pessoa da Assembleia de Deus, ele concorda com isso. Você vai conversar com um presteriano, ele vai concordar com isso. Você vai conversar com um congregacional, ele vai dizer que a Bíblia é a sua única regra de fé e prática. Ou seja, todos nós concordamos nisso aí. Mas também uma outra doutrina, ou outra questão, ou doutrina, na verdade, primária da fé cristã, é a doutrina da trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos três pessoas que subsistem num só Deus. E aí todos nós concordamos. Nós concordamos da encarnação, vida, paixão de Jesus. Nós concordamos na sua morte expiatória, ressurreição, ascensão e retorno visível para buscar o seu povo. Nós acreditamos na dupla natureza de Jesus. Ele foi 100% homem, ele foi 100% Deus. Isso muito debatido, discutido nos primeiros séculos. E que saiu de lá um credo testificando a igreja da época, aprovando ou reconhecendo o ensino das escrituras, que Jesus era verdadeiramente homem, 100% homem, que ele era verdadeiramente Deus, 100% Deus. Nós concordamos com isso. Nós concordamos que a salvação é tão somente pela obra de Jesus. E por nada que eu faço. Não, eu não tenho participação alguma. É tudo obra pela obra de Cristo. E é aqui que reside a nossa comunhão. Chamamos isso da coluna vertebral do cristianismo, do cerne. São coisas inegociáveis. Nossa comunhão está estabelecida, e aqui eu quero destacar isso, em verdades inegociáveis. Inegociáveis. Sabe por que eu quero destacar essa verdade? Ou essa questão, que nós estamos diante de doutrinas inegociáveis, é que como diria John Trapp, um inglês do século XVII, ele certa vez disse assim, A unidade sem verdade não é melhor do que a conspiração. Se a verdade não for o princípio da unidade, nós estaremos conspirando contra a verdade. Nós estaremos conspirando, no nosso caso, contra o próprio Deus. Esse não é o caminho da unidade verdadeira. Portanto, baseados na verdade, nas questões primárias, nas doutrinas primárias da fé cristã, nós nos abraçamos, nos unimos, somos um só povo. E é isso que mostra que, na verdade, somos uma única igreja. Nas secundárias, sim, divergências, sem problemas. Nas primárias, damos as mãos e somos um só povo. Comunhão e denominações. Assim, as barreiras caem, porque existem coisas maiores que nos unem. Pense nisso.